Mãe, eu posso sair pepinando a pipa na rua? Só um pouquinho. Pode, pode. Mas vem comer primeiro, que a comida já tá pronta já. Você não vai sair do baí pra vazio. Já falei isso pra você. Vem fazer o seu prato, já que tá pronto. Depois você sai pra soltar a pipa. Tá bom, tá bom. Só um pouquinho, vim. Oxe, mãe, eu comi pra fome. Rapidão, vim. Oxe, tá lotado lá fora. Acabei. Ó, comi tudo já, posso ir, ó. Ó, tudo. Você não comeu sem guris, tá doido? Pra que essa pressa? Comi o meu filho de gestão, menino. Espera um pouco descansar a comida, depois você sai pra rua. Ouviu, né? Oxe, menino doido. Ah, mano, sem favor. Tchau, tchau.